Olá, minhas lindezas, tudo bem com vocês? Estou aqui de cara lavada, literalmente, porque eu acabei de lavar o meu rostinho lindo que Deus me deu. Pra fazer, uma aqui fala respondendo as perguntas de vocês. Então eu deixei lá no Instagram, se você não me segue ainda, por favor, me siga. Deixei uma foto pedindo pra vocês deixarem perguntas, e vocês sempre lindas, dispostas, deixaram várias perguntinhas. Então eu vim aqui responder enquanto eu faço a minha maquiagem. Eu vou usar essa base aqui, essa base é uma base da Vult, eu usei uma dessa também no último aqui, fala, mas era outra, tá? Essa daqui ela é um pouquinho mais clara que a minha pele, e eu não estou afim de passar base no rosto inteiro hoje. E como ela é um pouquinho mais clara, eu vou passar ela por baixo do corretivo, depois eu vou passar o corretivo que é do tom da minha pele por cima. Então a primeira pergunta é da arroba Anaclésia B. Beijo, Ana. Oi, Mandy, tudo bem? Tudo linda. Como foi o planejamento financeiro para ter os babies? Eu e meu marido queremos muito, mas sempre pensamos nesse sentido. Beijos. Sinceramente, não teve muito planejamento financeiro não, tá? A gente não foi uma coisa super pensada. Eu vou fazer como se fosse um triângulo aqui, ó, gente. É bem para dar uma iluminada mesmo, tá? Não foi uma coisa super pensada e super planejada nessa questão, não. Eu acho que tem coisas que não adianta a gente super se programar. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Lógico que, né? No caso, a gente sabe que a gente tem um dinheiro guardado, então, que se algo acontecer e precisar, né, a gente tem... Vou passar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Se algo acontecer e a gente precisar de um dinheiro, alguma coisa, a gente tem esse dinheiro guardado. E não adianta também você planejar muito porque a gente não sabe o dia de amanhã. Tô parecendo um palhaçinho. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, você, às vezes, super se planeja e, sei lá, tipo, neném nasce, marido perde o emprego. Você perde o emprego. Se, no caso, você trabalhar, né, a única coisa que a gente pensa é isso. Que a gente já tem o dinheiro guardado porque se, por acaso, acontecer alguma eventualidade, algum problema, a gente tem um tempo aí pra correr atrás e melhorar a situação. Oba, Tracy Underline, The Underline Look perguntou. Bom dia, bom dia, bom dia mesmo, gente. Eu deixei essa foto sete e meia da manhã. Vocês são pessoas que acordam cedo, hein, meninas? Você escolheu ter outro filho seguido da Helena. Tem medo de sentir culpa ou de estar faltando com ela depois que o Guilherme nascer? Beijo, Tracy! Então, eu vou usar esse corretivo aqui da Quem Disperinice. Esse corretivo eu comprei faz pouco tempo e eu ainda não tenho nenhuma opinião muito formada sobre ele. Na verdade, assim, quando eu decidi engravidar do Gui, que eu não sabia ainda que era o Gui, eu pensava nisso, nessa possibilidade da Helena ainda ser muito pequena e talvez eu não consegui dar a assistência que eu daria se o Guilherme não viesse e tudo mais. Eu acho que isso é o tipo de coisa que a gente não tem como fugir se a gente vai ter outro filho, sabe? Eu penso bastante, assim, até que ponto eu realmente vou abrir mão de estar com ela por conta do Guilherme? Eu tenho algumas coisas que eu já estruturei. Então, por exemplo, eu tenho a intenção, né, gente, porque na prática, às vezes, é outra coisa. Então, assim, eu tenho a intenção de quando o Gui nascer, então, de manhã eu fico ali com os dois, né, aquela correria, aquela loucura e tal. Aí a Helena vai pra escola, eu passo a tarde com o Gui, dando atenção pra ele e tudo mais. Quando a Helena volta da escola, minha atenção vai ficar voltada pra ela, porque aí eu vou ter a ajuda do Fábio, o Fábio vai estar em casa, vai poder ficar com o Guilherme e tudo mais. Sem deixar que a rotina dela mude. Eu acredito que o bebê, ele tem que se adaptar à rotina da família, e não a família se adaptar à nova rotina do bebê. Então, o Guilherme chegando, ele vai ter que se adaptar à nossa rotina, à rotina da Helena. E, aos poucos, essa também vai se tornar a rotina dele. Então, pelo menos no pensamento, eu sei que não vai ser tão simples, mas eu já tenho um pouco estruturado, então eu não tenho esse medo, não. Arroba Nati Underline Landim perguntou. Olá, Mandy, como está sendo a preparação com a Helena para a chegada do Gui? Eu vou usar essa palhetinha aqui da Sephora, Sephora, o jeito que vocês quiserem falar. Essa cor aqui, a gente estava evitando conversar muito com a Helena a respeito do irmão. Primeiro, porque a gente percebeu que ela não estava tendo o entendimento que a gente esperava que ela tivesse. E, segundo, que ela começou a mudar um pouco já o comportamento. No sentido assim, ela começou a dormir mal, ela começou a ficar mais irritadiça, sabe? Coisas assim. Então, a gente achou que seria melhor a gente dar um tempo. Mas, assim, o que a gente faz é, por exemplo, na hora de dar boa noite para mim. Então, ela me dá boa noite, eu falo, filha, dá boa noite para o Gui. Ela vem, dá beijo na minha barriga, faz carinho e fala, boa noite, Gui. Então, assim, ela está, aos poucos, entendendo, sem entender, porque eu acho que, realmente, ela não tem um discernimento, sabe? Sobre a situação. Mas, devagarzinho, ela já, pelo menos, não está mais demonstrando uma repulsa, que era o que ela estava fazendo no começo. Eu vou usar na pálpebra esse daqui, ó, que é um pouquinho mais clarinho, que é dessa mesma coluna aqui de tons. Eu vou usar esse aqui. Arroba Gabriela Romanini perguntou, Oi, Mandy, vai compartilhar no canal se você for fazer reforma do quarto das crianças? Tá animada para ver a relação entre a Helena e o Gui? Beijo, Gabi! Gente, eu vou fazer sim, tá? É que, inicialmente, a gente não vai fazer reforma ainda no quarto, porque a gente tem outros planos que, logo, logo, eu vou contar para vocês. Mas, quando a gente for fazer a reforma do quartinho deles, eu vou mostrar tudo para vocês, com certeza, absoluta. Arroba Erica Fantinati, beijo, minha linda, que você está sempre por aqui. Perguntou, Oi, Mandy, como você está se sentindo nessa gestação? Quais estão sendo as diferenças da primeira? Eu acho que eu respondi isso também no último diário de gravidez, não tenho certeza, mas eu vou deixar aqui no card. Eu vou iluminar o cantinho do olho com essa cor aqui, ó, que é uma sombra bem, bem, bem clarinha. E eu vou usar um pincelzinho, esse aqui, ó, assim. Então, agora eu estou me sentindo bem, mas, no começo dessa gestação foi bem complicado, foi bem complicadinho, não foi tão simples, não. Eu acho que a maior diferença foi isso. Arroba Pati Dora... Dora Toto. Pati Do Ratoto. Não sei. Perguntou, Oi, Mandy, a Helena nasceu com quantas semanas? Pretende fazer parto normal? A Helena nasceu de 39 semanas e 2 dias. E, gente, em relação ao parto, eu ainda não sei. Por quê? Porque eu não sei como as coisas vão acontecer, sabe? Da mesma forma que foi com o Guilherme... Ops! Da mesma forma que foi com a Helena na gestação dela, vai ser nessa. Eu tenho um vídeo do parto, antes da Helena nascer... Ai, eu nem falei, né, gente? Eu estou passando aquela base em pó da quem disse Berenice, tá? Antes da Helena nascer, eu fiz um vídeo, né, que vocês me perguntavam se eu ia querer parto normal. E sim, eu queria parto normal, mas com a possibilidade de um plano B e tudo mais. Porque quem me conhece sabe que eu não sou radical nesse sentido. Eu acho que isso é 100% uma escolha da mulher. E eu acho que essa escolha tem tudo a ver com o momento de vida que a gente está vivendo. Sabe? Com o nosso momento de vida emocional, de autoconhecimento e tudo mais. E eu tive uma experiência, né, no parto da Helena, que foi uma experiência maravilhosa, mas foi uma experiência difícil. Mas que, ok, assim, não foi algo que me deixou contra o parto normal e nem a favor, entendeu? Eu continuo com a mesma opinião que eu tinha antes da Helena nascer, é a opinião que eu tenho hoje pro Gui. Então, da mesma forma, eu estou sim me preparando, porque eu não sei exatamente como que as coisas vão acontecer. Então, sim, eu estou me preparando para ter um parto normal, mas eu não sei, tá, gente? Eu estou fazendo yoga, né, eu estou fazendo mais meditação, eu aumentei as minhas sessões de psicoembiologia, mas eu estou me preparando para o parto do Guilherme, não necessariamente para a via de parto do Guilherme. Lógico que, quando a gente se prepara, a gente se prepara para um parto mais natural possível, porque você não tem muito o que se preparar para uma cesariana. Porém, eu acho que o psicológico, a gente estrutura ele mais no nosso parto, no nosso querer, no nosso autoconhecimento, nas coisas que a gente precisa do que a via de parto, propriamente dito. Essa está sendo a minha experiência, então, eu ainda não sei responder isso para vocês, tá bom? Com quantos meses descobriu o sexo? Arroba Gabi Terra C. Um beijo, Gabi. Gabi, eu descobri o sexo do Gui com quatro meses. É isso, né, gente? Foi com quatro meses. Arroba Nath Pampona. Um beijo, Nath, sua linda. Mandy, como a Helena está reagindo com o crescimento da barriga e tal? Ela está com ciúmes? Ficou mais grudada com você? Beijos meu e da Gília para vocês. Beijo para vocês duas, linda. Agora eu vou passar o lápis aqui em cima do olho. Eu gosto de passar lápis, não gosto muito de passar delineador. Me julguem. Eu percebi que a Helena agora começou a reparar que a barriga está crescendo. Ela começou a entender que o irmãozinho dela está ali, de certa forma. Porque eu pergunto agora para ela, quem está dentro da barriga da mamãe? Ela fala, o Gui. Fala, dá tchau para o Gui, ou faz carinho no Gui. Ela vem direto na minha barriga. Coisa que antes eu percebia que era ainda muito abstrato para ela, sabe? Eu não sei te dizer se ela está com ciúmes. O que é, por exemplo, ontem o Fábio veio fazer carinho na minha barriga e ela falava assim, não, 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 não pode. Não, 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 não pode. Querendo dizer que o Fábio não podia ficar fazendo carinho no Gui, sabe? Mas eu também, é como eu disse, eu não sei até que ponto ela tem realmente um entendimento e até que ponto é realmente um ciúmes. Arroba Tainara TSN perguntou. Oi, Mandy, tudo bem? Tudo, minha linda? Você vai gravar o Nascimento do Gui e a reação da Helena quando ela ver o irmãozinho pela primeira vez? Manda beijos. Um beijo para você, sua linda. Vou gravar sim. Provavelmente eu vou gravar da mesma forma que eu fiz o da Helena, até porque é um dos meus vídeos preferidos aqui do canal. É o vídeo, não me lembro o nome, eu acho que é Quando Nasce Uma Família o nome do vídeo, mas eu não tenho certeza se eu já mudei o nome do vídeo ou não, mas eu vou deixar aqui no card, vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Eu vou usar, gente, esse, oh meu Deus, rímel aqui da Revlon. Eu vou fazer, eu pretendo fazer do Gui exatamente igual. Pedir para as pessoas que forem na maternidade filmar a visão delas, pedir para o Fábio filmar a visão dele, né? E quando possível eu falar com vocês e filmar a minha. Então eu pretendo que seja feita da mesma forma que da Helena, porque é o vídeo que eu mais amo aqui do canal, é esse vídeo, eu acho ele lindo, maravilhoso, até porque é o dia mais emocionante na minha vida, né gente? Não poderia ser diferente. A Rose.kuns perguntou, e o soninho da escolinha, está dando certo? A minha acorda entre oito e meia e nove horas, fica comigo a tarde, fica comigo e a tarde vamos para a creche. Lá ela não dorme, chega em casa irritadinha, onde ficamos com ela um pouquinho. Demos um banho e as oito cama. É um bom horário, mande. Ela tem três anos e sete dias. Beijo. Um beijo. Tem dado certo? Sim. Então a gente está bem naquele esqueminha com a Helena. Ela acorda mais ou menos umas oito horas da manhã, aí a gente fica por aqui, tem dia que eu desço com ela para brincar, tem dia que não. Aí depois ela almoça, tudo vai para a escola meio dia, aí ela dorme lá na escola. E depois, à tarde, às vezes ela ainda tira mais umas sonecas, três e meia da tarde, de uma meia horinha. E tem dado super certo. Para você, ela está ótimo. Como ela tem três anos, ela já está maiorzinha, né? Então está ótimo sim esse horário. Eu acho um horário muito bom. Agora batom. Eu vou passar esse batom lindo, maravilhoso aqui, que é o Taça de Vinho, da coleção da Amila Cabral, para Tracta. E a pergunta é da Camila D.S.S.C. Mandi, você vai tentar o parto normal de novo? Beijos para a Lelene e para o Gui. Um beijo, Camila, para você também. Eu já respondi, né? Então é a mesma coisa. A Gabi Soelo perguntou, Mandi, o que ajuda a encarar em trabalho de parto? Estou de 38 semanas, com quatro dedos de dilatação, mas ainda não entendo em trabalho de parto. Tem algum perigo para o bebê ficar com o útero aberto e ele não nascer? Gabi, conversa com a sua médica, mas não. Acredito que não tenha nenhum problema. E deixa eu falar primeiro, depois eu passo o batom, né? E você pode tomar chá de canela com gengibre, namorar bastante, assistir bastante filme romântico, bastante coisa que libere a citocina aí no seu sangue, para que você entre em trabalho de parto. e também fazer caminhada ajuda bastante, tá bom? Mas fica tranquila que você ainda está de 38 semanas, ainda tem tempo aí, tá bom? E agora eu vou passar esse blush aqui da Milani, que é o Coralina 08. É meio alaranjado. Tá difícil de abrir. Aí, ó, tá vendo? Ele é um... Ah, caramba! Ele é um blush assim, ó, alaranjadinho, e ele tem uns brilhinhos, mas ele é muito sutil, vocês vão ver. Ó. Como esse aqui não corre o risco de ficar aquela chinelada, eu passo ele antes de passar a base em pó. E depois eu gosto de passar esse... pincel gordão assim no rosto todo. E hoje eu estou afim de fazer a sobrancelha também. Então, eu gosto de fazer com sombra, com essa sombra aqui, ó, esse marrom aqui, tá? Gente, essas foram as perguntas. Eu já apaguei a foto lá do Instagram. Então, com certeza absoluta, se você deixou uma pergunta lá, eu respondi, tá? E pelo que eu pude perceber, a maioria das perguntas de vocês é em relação ao nascimento do Gui, a preparação, de como estão as coisas por aqui. E, gente, eu tô fazendo diário de gravidez toda semana. E lá eu tô falando todas as... as novidades, tudo que tem mudado. Então, se você ainda não tá acompanhando os diários de gravidez, acompanha. Porque aí vocês ficam sabendo de tudo. Eu sei que tem muita gente que não consegue acompanhar todos os vídeos, né? A vida é corrida e tal. Mas ativa as notificações, esse sininho que tem aqui embaixo, porque aí sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber em primeira mão e vai ficar sabendo de tudo, né? Então é isso, gente. Vocês gostaram da minha make? Se vocês continuam gostando desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo pra mim ou então deixa seu like ou faz os dois, deixa o like e deixa o comentário pra eu saber. E aí sempre que der, eu sento aqui e gravo um aqui e falo respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho I promise I'll show up when your life's too rough If you wanna have me there I know I'm like a walking space No matter how you talk with me In case you'll see I know I'm like a walking place